Quando eu a te clamar, então, os meus inimigos retrocederão porque Deus está comigo Adeus, louvarei na palavra do Senhor, louvarei em sua palavra Nele eu pus minha confiança e não temerei Bem cedo despertarei, ao romper da alva te louvarei Senhor, entre os povos, no meio das nações, te saltarei Oh Deus, aqui na terra, assim como no céu, eu porém cantarei No teu nome eu sempre esperarei E enquanto eu viver, serás tu meu refúgio e minha fé E minha fé E minha fé E minha fé Não te deixarei, aguardarei com alegria Sei que sem demora o grande dia se aproxima e não temerei Bem cedo despertarei, ao romper da alva te louvarei Senhor, entre os povos, no meio das nações, te saltarei Oh Deus, aqui na terra, assim como no céu, eu porém cantarei No teu nome eu sempre esperarei E enquanto eu viver, serás tu meu refúgio e minha fé E minha fé E minha fé O romper da alva te louvarei Amém 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 Amém